E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 clubes UFC galera E hoje temos mais um vídeo muito top mesmo aqui no canal galera Mostrando pra vocês quem é o melhor jogador de cada seleção na Copa do Mundo Rússia 2018 Mas antes de eu falar quem é o melhor jogador de cada seleção, quero que você se inscreva no canal Deixe o seu like e ative o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar aqui, beleza? Então galera na Copa do Mundo Rússia 2018 tem muitas seleções assim mano, totalmente desconhecidas mesmo Tipo Nigéria, Tunísia e Marrocos, quem é que essas seleções iriam pra Copa do Mundo? Eu não esperava E muitas pessoas não sabem quem é o principal jogador, o melhor jogador desses países, tipo o craque do time mesmo E pior que tem gente que nem sabe quem é o melhor jogador das principais seleções Tipo Bélgica, França, Alemanha, porque são todas seleções que tem muitos jogadores bons, muitas estrelas Então às vezes as pessoas acabam se confundindo Então por isso hoje eu vou mostrar pra vocês quem é o melhor jogador de cada uma das 32 seleções Velho, já deixa o like aí, merece mano, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, sério E galera hoje eu vou começar falando quem é o melhor jogador da seleção anfitriã da Copa do Mundo, a Rússia O melhor jogador da seleção russa e esperança de gols é o atacante Fedor Smolov O jogador já tem 25 gols na temporada pelo Krasnodar Ele bate bem em faltas e chuta bem de média a longa distância E finaliza também ele cara a cara com goleiro, né? E pra muitos o principal jogador da russa seria o atacante Gorkorin Mas ele acabou se machucando e não vai poder disputar a Copa do Mundo Então a responsabilidade está nos pés de Smolov mesmo Parece até que o nome do cara é Smolov mesmo, do jeito que eu falei E agora galera, o melhor jogador da nossa seleção, claro, claro que é Roberto Firmino Todo mundo sabe que é o Firmino, não, não, mentira não, é o Firmino Todo mundo sabe que é o menino Ney, o principal jogador da nossa seleção Mas também como todo mundo sabe, o Neymar está ali com aquela lesão no Metatars Que ele já está se recuperando, já está se atendendo com bola Ele postou o vídeo até fazendo baixadinha já no seu Instagram Eu vi, porque eu sigo o Neymar E ele vai se recuperar, claro, recebendo os cuidados de Bruna Marquezine Pra ele voltar a top de Inem mesmo pra Copa do Mundo Eu tenho certeza, fio E a próxima seleção é a do Irã Que surpreendeu bastante nas eliminatórias Pra você ter noção Ela foi a terceira seleção a se garantir na Copa do Mundo Depois do Brasil e da Rússia, claro, né? Porque a Rússia é o país mandante É o país que tem o mando de campo Então a Rússia já estava na Copa do Mundo Sem precisar disputar as eliminatórias Então, tecnicamente, foi a segunda seleção Depois da seleção brasileira E a seleção do Irã tem muitos jogadores promissores E tem como um dos seus principais O atacante Terremi Que marcou 5 gols em 7 jogos na temporada Pelo Algarrafa Ele tem um bom posicionamento e chuta bem pro gol E é isso que a maioria dos atacantes precisa hoje em dia E agora o melhor jogador da seleção da Colômbia E esse cara, né? Foi um dos melhores jogadores na Copa do Mundo passada Que é em Rames Rodrigues do Bayern de Munique E o Rames Rodrigues, né? É um caso meio que curioso Porque ele acabou recuperando o seu bom futebol No Bayern de Munique Parece mesmo que o que faltava pra ele engrenar no Real Madrid Era uma sequência de jogos E, mano, pra você ver como é que é o futebol, né? Quase o Rames Rodrigues elimina o Real Madrid nessa UEFA Porque o cara jogou muito aquela partida Pode ver, o cabelo do cara tava impecável O time não se mexia E o Rames Rodrigues é uma das esperanças da Colômbia Se não, é praticamente a única ali Junto com o Radamel Falcão Garcia Pra um improvável título da seleção E agora eu vou dizer pra vocês O principal jogador da seleção de Senegal E só uma dica que ele tá aqui, mano Acho que eu tô apontando certo Tá aqui o principal jogador da seleção de Senegal E o cara tá comendo a bola no Liverpool, né? Sadio Mané Sadio Mané é uma das principais esperanças para os senegaleses De um possível avanço da fase de grupos na Copa do Mundo Que já seria muito bom mesmo pra seleção de Senegal E a próxima seleção é da Coreia do Sul Onde todos os jogadores são iguais Todo mundo é parecido lá Parece que são os mesmos jogadores Mas não são É o atacante do Todd Hansonau, do Son Como vocês preferirem chamar, o nome dele é Son mesmo Eu gosto muito do Son, velho Então eu torço pra ele fazer uma boa Copa do Mundo Fazer bastantes gols e ajudar a seleção dele É um cara que eu simpatizo no futebol Não sei vocês E agora vamos falar da seleção peruana A seleção do Peru Que tem como seu principal jogador Paulo Guerreiro do Flamengo Ele que já está livre, né? Pra jogar bola Então vai jogar a Copa do Mundo Vocês lembram, né? Que ele teve aquela suspensão Do zutidoping Cheirinha Aquela história toda Mas não Ele já está apto pra jogar futebol Eu sei que tem também algumas pessoas Que vão comentar Que o Cueva É o principal jogador da seleção do Peru Mas não é isso não, mano Você pode ir lá perguntar pra todos os peruanos Quem é o principal jogador da seleção de vocês Eles vão falar Guerreiro E a próxima seleção Que é a segunda seleção De todos nós aqui Que está no nosso coração É a seleção do Egito Porque tem Mohamed Salah E eu acho que vai ser a segunda seleção De todos nós brasileiros Então é isso, mano E o farol Salah Vem fazendo uma grande temporada no Liverpool E por isso é o principal jogador da seleção do Egito O cara carregou o Egito mesmo nas costas E lá no Egito todo mundo tem uma esperança De que o Salah consiga fazer a seleção Ter um avanço Da fase de grupos na Copa do Mundo E pra você ver como o Salah é tão foda mesmo lá no Egito O cara nem se elegeu pra ser presidente do país E teve praticamente o que? Uns 300 mil votos Eu acho que foi mais do que isso, mano Vou pegar o número exato E vou botar aqui na tela As pessoas querendo que ele fosse presidente do Egito, mano O cara é muito amado lá E pra rivalizar com a seleção do Egito Como queridinha de todos Temos a seleção de Portugal Porque tem Cristiano Ronaldo Papai Cris, né Óbvio tem muita gente que é fã mesmo do cara E que torceria até contra o Brasil Pra seleção de Portugal ganhar o título de Copa do Mundo E poder falar O Cristiano Ronaldo ganhou o título de Copa do Mundo E é óbvio, né Que o Cristiano Ronaldo é o principal jogador Como eu já falei aqui antes Portugal é o Cristiano Ronaldo E é isso, família E agora vamos descobrir Quem é o principal craque da Polônia Eu acho que isso daí vai ser muito complicado Porque lá na Polônia só tem, ó Crack Todos nós sabemos que o único jogador bom mesmo que tem lá É Robert Lewandowski O único jogador decente Não, não Brincadeira, galera Também é assim, né Lá tem jogadores bons Mas o Lewandowski é mesmo o principal nome da Polônia Para a Copa do Mundo Já a seleção inglesa dele ali Nossa Esse vídeo tá Cada piadinha top A seleção de Dele Alli tem como seu principal jogador O príncipe Harry Kane Eu já fiz vídeo aqui do Kane Comparando com o Salah Assiste o card que tá aparecendo aí em cima E é isso, mano Harry Kane vinha fazendo uma grande temporada Ele rivalizando bem em gols com o Salah Tava até na frente Até ele ter uma lesão E, mano, a lesão Praticamente destruiu a temporada primorosa Que ele tava fazendo no Tottenham Mas ele já tá recuperado E tem tudo pra comandar a seleção da Inglaterra Nessa Copa do Mundo E a próxima seleção é da Croácia Que tem Luka Modric Como seu principal jogador Camila 10 Lá também tem alguns outros jogadores bons Como o Rakitic Mas é óbvio que o Modric é o principal jogador É o craque do time É o dono do time Então, Modric é o principal jogador da Croácia É, galera E agora um fato bem triste mesmo Dessa Copa do Mundo Eu, quando vi a notícia Fiquei extremamente chateado Porque, mano Eu tinha alguma esperança Que ele ainda iria jogar a Copa do Mundo O Ibrahimovic Mas ele já anunciou Que não vai jogar essa Copa Ele falou Que a seleção dele Fica mais forte sem ele Porque fica tipo Um grupo Mais unido E não fica só jogando pra ele Então, por isso Ele tomou a decisão De não jogar a Copa do Mundo Já que não tem Ibrahimovic E a seleção da Suécia Vai de Fosberg Como seu principal jogador E o Fosberg Não é um Ibrahimovic Mas também é muito bom jogador Sério, mano Vocês que nunca viram o Fosberg Jogar não sabem O que eu tô falando Óbvio E o Fosberg tem o trabalho De carregar aqui Nas costas Todinha a seleção Da Suécia E galera, né A próxima seleção É a Ale Ale do Desimpedidos Não É a Alemanha Que é a próxima seleção Que eu vou falar Que tem como seu principal jogador O menino Tony Kroos O cara que comanda o time Ele toca pra lá Toca pra cá Como Galvão Bueno Diz que ele joga de terno Mas diz que ele não é rapaz Serra de 6 em 6 meses E o próprio Tony Kroos Já deu a declaração Que ele sorri, mano Quando ele vê as pessoas Falando isso Porque, velho Meu Deus do céu O Kroos é rapaz Sim Só você prestar atenção Nos jogos Mas ele é mesmo O principal jogador Da seleção da Alemanha Já a seleção da Austrália Tem como seu principal jogador Cahill Que também é assim Como o Tony Kroos É aquele cara que organiza o jogo Toque de bola Cadencia Sai pra lá Sai pra cá Tem uma ótima visão de jogo E ele tá Com certeza o Kroos Tá vindo em ficar de moto Puta que pariu E agora a seleção do Uruguai Rapaz É aquela seleção Que pode ter um pouco De polêmica Na hora De falar Quem é o principal jogador E eu vou explicar pra vocês Agora o porquê disso Porque tem algumas pessoas Que acham que o Suárez É o principal jogador E algumas acham Que é o Cavani Porque o Suárez Acabou caindo Muito mesmo ali de nível Nesse último ano Nessa última temporada Ficou um longo período Sem marcar gols E com isso o Cavani Ganhou bastante espaço Aí no coração De muitas pessoas Porque tá jogando Ao lado de Neymar E ganhou também Alguns inimigos Porque brigou com o Neymar É normal mano Mas o principal jogador Da seleção do Uruguai Pra mim E pra muitas pessoas também É Luizito Soares Porque o Soares Porque o Soares é o Soares O cara pode decidir Uma partida A qualquer momento Em qualquer altura do jogo O cara pega Naquela caneta E já mete pro gol E é o Soares neles E a próxima seleção Que é adversária Também do Brasil Na Copa do Mundo Na estreia da Copa do Mundo A seleção Que vai levar O gol de Roberto Firmino A seleção da Suíça Que tem como principal O jogador Shaquiri O baixinho Shaquiri O cara é menor do que eu E eu sou baixo E lá também Não tem só o Shaquiri Como um bom jogador Tem Xaca Smiley E o centroavante do time Artilheiro Sevorovic Mas o principal jogador Mesmo é o Shaquiri Aquele cara que Pode mudar a partida E outra seleção Que vem muito forte Pra Copa do Mundo É a seleção da Bélgica Mano A geração belga Que é tão falada Talvez eu até faça Um vídeo só pra falar Da seleção da Bélgica Pra vocês Porque mano E a seleção da Bélgica Que tem como seu principal Jogador No meio de tantas estrelas Kevin De Bruyne Eu sei que pra muitos de vocês O Hazard Deveria ser o principal Jogador da seleção da Bélgica Mas o Hazard Caiu bastante de rendimento Nessa última temporada Pelo Chelsea E o De Bruyne Subiu bastante Mano Então tipo O De Bruyne Vai chegar mais Forte do que o Hazard Na Copa do Mundo E galera O principal jogador Da seleção do México É Ticharito Hernandes O Camisa 14 Tem a responsabilidade De carregar a seleção Nas costas Literalmente Já que lá Não tem muitos jogadores bons E a seleção Não tem muitas expectativas Assim pra Copa do Mundo Tipo de ser campeão É uma seleção Pra mim Muito fraca Já a seleção francesa É totalmente O oposto Da seleção mexicana E já tem como ser O principal jogador Um garoto de apenas 19 anos Que é Mbappé Do Paris Saint-Germain O cara já é o principal Jogador da seleção Da França E tipo Eu tenho praticamente 19 anos O cara é da minha idade Praticamente E é triste É Só isso E como vocês sabem A França só tem Jogador top E o cara já conseguiu Esse protagonismo Todo na França Então Mbappé É a esperança De um título francês Nessa Copa do Mundo Já a seleção japonesa Tem como seu Principal jogador E praticamente Única esperança Única Que é Kagawa Que não foi bem No Manchester United Voltou pro Borussia Voltou a apresentar Um bom futebol E tava lesionado Vocês sabem né Que por muito tempo O principal jogador Do Japão Foi o Honda Mas o Honda Já tá velhinho ali Pra perder o espaço Pro Kagawa É isso Rapaz Como que é difícil Saber quem é o melhor Jogador da seleção Da Nigéria Se você sabe Quem é o melhor Jogador da seleção Da Nigéria Já comenta aí embaixo Porque pra mim né Eu acho que é o Moses Um dos únicos jogadores Lá que tem como você Ter alguma esperança Junto com o Camila 10 Mikkel Que também já jogou No Chelsea Assim como o Moses Que é do Chelsea atualmente E é titular do Chelsea Então o Moses É o principal jogador Da Nigéria E outro adversário Do Brasil na Copa É a seleção da Sérvia Que tem como principal jogador O Canhotinho Aquele cara que também Organiza o time Vem de trás com a bola Dribla todo mundo Faz o gol Mentira Ele não faz isso Mas é o Matite Do Manchester United Que vive grande fase É um jogador Que eu gosto muito De ver jogar velho Porque o cara É muito técnico mesmo Quem sabe né Ele no comando A seleção da Sérvia Há um avanço ali Quem sabe Passar da fase De grupo Já seria Uma coisa grande Para a Sérvia Agora galera Os caras mais ricos Da Copa do Mundo A seleção de Costa Rica Nossa que piada Que lindo Que tem como ser o principal jogador O goleiro Keylor Navas Do Real Madrid Vocês sabem né O Navas Que as vezes tem aquela mãozinha dele De manteiga Que as vezes tem aquela mão dele De cimento Sei lá Que não passa porra nenhuma Como contra o Bayern de Munique O cara agarrou demais Aí chega em um jogo lá No campeonato espanhol E falha Acontece É futebol Já na seleção dinamarquesa Temos Ericsson Do Tottenham Como principal jogador Começa desde a Dinamarca E tem como seus pontos fortes O chute de média Longa distância E seus passes De Pirlo Ericsson vai comandar a Dinamarca Na Copa do Mundo E a seleção de Marrocos Marrocos Conseguiu se classificar Para a Copa do Mundo E tem como de ser Os principais jogadores Biennate Zagueiro da Juventus Você vai falar Mas é um zagueiro bom É um zagueiro bom Mas não o principal jogador Da seleção São caras mais desconhecidos Que ele Por que não Tipo Ziyechmeia do Ajax E o atacante Boutaib Mas o principal jogador Do time mesmo É o Ziyech do Ajax E a próxima seleção Tão desconhecida Quanto a de Marrocos É da Tunísia Que tem como ser O principal jogador Kajri Do Rennes Da França Quem não conhece O Kajri Eu já conhecia Mas eu não sabia Que ele era Dessa seleção E o principal jogador Da seleção islandesa É o Camisa 10 Sigurdsson O nome do cara É assim mano Por que Lá na Porque lá Porque lá na Islândia Galera Todo mundo Coloca no final do nome O O nome do pai Não Não era isso Alguma coisa Que puta era som É alguma coisa Que coloca sempre som No final do nome Mano Eu não li direito Mas vai estar aparecendo aí na tela Todo mundo coloca som No final do nome Por o Sigurdsson É E outros jogadores aí Mano Que eu vou estar botando aí Como exemplo Porque eu me esqueci Acontece E agora Quase no fim Temos a seleção Que é a nossa rival Mano Pra mim Não é tão rival Assim É a seleção Da Argentina Que tem como principal Jogador Quem? Higuaín? Agüero? Não Messi E o Messi Mano É Praticamente na sua Última Copa do Mundo Assim também Como o Cristiano Ronaldo Talvez o Messi Jogue mais uma O Cristiano Ronaldo Não sei Vai depender de cada um E o Messi Vai vir com sangue Nos olhos Pra ganhar essa Copa Então anota O cara vai Vai vir um monstro Vocês sabem Como é que é o Messi Level Hard E agora galera Uma das seleções Que deu mais trabalho Aqui de pesquisar Quem é o principal jogador É Foi a seleção do Panamá Velho O Panamá Eu nem sabia Que tinha futebol lá Mentira Blas Perde é o principal Jogador da seleção Do Panamá E ele joga No Deportivo Municipal O já veterano Pérez Vai disputar A sua primeira Copa do Mundo É a primeira Copa do Mundo Dele E o Mbappé Com 19 anos Já vai disputar A primeira Como principal jogador E o caralho É 4 lá na França E coitado do Pérez Mas ele vai disputar O cara vai fazer um gol Pode anotar aí Nossa Que agressivo E quase no fim mesmo Agora Temos a seleção da Espanha Que tem muitos jogadores bons Mano Lá Como tipo Iniesta Como De Ré Como Como o Isco O Isquinho Que é o principal jogador Claro O Isco é o principal jogador Da seleção da Espanha Velho Vocês sabem É o cara que tem mais poder ali De decidir Que tem gás mesmo Muitos vão falar que é o Iniesta Mas não é o Iniesta É o Isquinho Pelo menos pra mim Pra você for o Iniesta Comenta aí embaixo E é isso A seleção da Espanha Vai vir muito forte Como sempre Pra essa Copa do Mundo E agora galera A pior seleção Que vai disputar a Copa do Mundo No ranking da FIFA A seleção de Arábia Saudita E eu nunca achei na minha vida Que eu ia ver a Arábia Saudita Disputando uma Copa do Mundo Mas vai disputar Vai E o principal craque do time É Abed Filho da Bel Braga Não É Abed sim mano Não sei porque nem eu falei Abel Braga Será que ele vai conseguir Fazer algo na Copa Pra seleção de Arábia Saudita Será lá um avanço Da minha frase de grupos Ou quem sabe um título Eu acredito na Arábia Saudita Se você acredita na Arábia Saudita Vai tomar no cu E galera Por hoje é isso Mano Esse vídeo deu trabalho pra caralho Eu tô quase sem voz Se você gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E de comentar Quem vai ser E de comentar Quem vai ser o melhor jogador Na Copa do Mundo Galera Desses principais aí Que eu falei Só vale dos principais Não mentira Vale qualquer um que você quiser Tipo Roberto Firmino Pode comentar Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Deixe o like E ative o sininho Pra receber todos os vídeos Que eu gostar Que eu vou estar postando Um especial assino de Copa do Mundo Se vocês gostarem desse E tiver um feedback bacana Óbvio Não vou ficar fazendo vídeo aqui Se vocês não gostarem Não se esqueça também De me seguir no Instagram Muito importante lá no Instagram Porque lá é vários stories top Grande abraço do Francesco É nóis Fui Tchau 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 Tchau